E estamos de volta aqui na Caixa dos Mistérios, provavelmente para a última cena da noite, que vai ser talvez uma cena estranha ou tenso. O desenho aqui foi feito meio nas coxas, mas enfim, é um ônibus, o que era para ser. O X vermelho é o Josué, o X verde é um motorista do ônibus. Aqui está, em roxo, a gente tem a cataquinha do ônibus, não sei o quanto vocês conhecem São Paulo, mas aqueles micro-ônibus, e se tiver alguma outra pessoa, precisa ser analisado melhor ali. Eu tenho tempo, eu posso analisar melhor, eu vou analisar melhor. Lembrando que vocês tiraram um, né? Não, mas é feito de magia, eu tive o aumento dela. Não, não, um foi o dado de sorte, né? É. Vamos colocar os outros passageiros aqui. Olha, pelo jeito que eu vejo, só vejo duas possibilidades. Eu pergunto para o... Eu pergunto para o... Porque eu estou fazendo uma caixa que dá para todo mundo ver, É, tipo, está tipo uma janelinha para todo mundo ver. Eu viro para o personagem do... É, do Sidious e falo, você consegue fazer ele ficar invisível? Olha, consegui, eu até consigo, cara, mas a gente tenta evitar fazer efeitos tão... Bizarros, vamos dizer assim. Chamativos de atenção. Isso pode me ferrar muito. A outra opção... Então, a outra opção é a gente fazer a lâmpada e o ônibus parar de funcionar. Vocês têm como fazer isso? Então, ali, já temos. Se eu tocar no ônibus, eu consigo... Não, você pode fazer a distância. É, peraí. Eu tenho primórdios 1, o urso. Não, primórdios não. Eu tenho um só de... Mas só que você precisa de um. Você está fazendo força e você controla a energia para apagar a luz. Sim, sim, mas é, então, é um reach para fazer a distância e um reach para fazer agora. A não ser que você deixe demorar 30 minutos. Essa é a questão. Mas, tudo bem, deixa demorar 30 minutos. Melhor ainda é se ele descer. Então, beleza. Se não tem um problema de tempo, eu vou fazer essa magia para desligar a energia do ônibus. Eu vou fazer uma magia de profecia aqui para ver se, nos próximos 30 minutos, ele vai descer do ônibus. Ah, quem você quer que faça primeiro, Jorge? Primeiro, eu estou fazendo a minha magia de profecia para descobrir se ele vai descer do ônibus. Vai, ele vai. Vocês têm menos de 30 minutos para fazer isso. Tá, eu falo, você vai precisar de mana e você vai ter que gastar. É, eu vou... Vai lá, perto de mim. Com quanto de mana você deixou eu ficar, Jorge? Considerando que a gente se preparou, né? Foi pegar mana lá na parada do... Não, pode ser. Eu tomei um de dano para... Tá, fala aí. Pode ser o full, não tem problema. Então, beleza. Não, então eu não precisei, Azul, que eu estou com 15. Então, eu... Para absorver todos os paradoxos, eu gasto 3, porque vai ser um reach grátis para fazer agora e vai precisar de mais um reach para fazer no alcance espacial. Então, é isso. Gastei 3 de mana. Não, pera aí, você não vai fazer a magia agora. Tenho que fazer estrategicamente. Mas eu tenho que fazer agora para ele não descer do ônibus, né? Não, não. Antes dele descer do ônibus, é que... Eu vou fazer o ônibus... Está conectado a outro local. Ah, você vai colocalizar, tá. Vou colocalizar o ônibus... Vai ter que ser com isso aqui, né? Com o quarto do hotel. Não queria que fosse isso aqui, porque isso aqui poderia ficar muito frágil. Que ele poderia fazer alguma coisa. Ele foi afetado pelo abismo. Vai que tem algum espírito do abismo dentro dele. Não sei. Mas... Eu pergunto para o menino. Você sabe ver se ele está possuído? Visão de espírito consegue fazer isso, não é? É. Joga aqui noz e mais espírito. Certo. Um momento. Espírito. Acho que é só isso que está relacionado. Teste normal. Lançou? Não. Você lançou... Você jogou zero dados. Ele já... Você jogou zero dados de novo. Tá. Peraí, tá. Está selecionado para mim. Espírito Ignose selecionado. Em azulzinho. E eu coloco o teste simples e saiu assim. Peraí, 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 peraí. Não, não é o teste simples. É a Sheet Row. Tá. Em português, meu. Então não tem essa... É o primeiro de cima. Teste de ficha. Isso. Ué. Falou zero de novo? Peraí. Agora foi. Pronto, agora foi. Não, mas é que foi com o atletismo também. É, tem que tirar o atletismo. Atletismo não pode selecionar. Clica no atletismo de novo para te selecionar. Agora clica para rolar de novo. É, eu não sei. Vamos ver. Ah, agora foi. Beleza, deu certo. Não, ele não tá. Ele não tá possuído. Perfeito. Então tá. Eu vou teleportar ele pra cá. Em seguida, eu vou fazer com que ele fique preso numa bolha. Tá, pera. Qual a ordem das coisas? Você apaga a luz. Eu apago a luz. Você vai teleportar ele. Ele vai chegar aqui tonto, porque ele vai acabar de ser teleportado. Entendi. E daí eu ponho ele dentro de uma bolha. Tá. Vou fazer a corrente, Jorge. Pode ser? Vai, faz. Tá. Primórdios. É forma platônica. Primórdio magnose. A duração básica é 1. Eu quero... Pera aí. Pra cada ponto de potência, eu posso aumentar um de durabilidade, né? Uhum. Eu vou ter que gastar um de mana. Beleza, gastei. É... Pra cada um... Mais um. Eu quero aumentar mais... Três pontos de durabilidade. Então é menos três dados. Menos três dados. É isso. Vai ficar com durabilidade quatro. Tá. Quanto que vai durar isso aí? O mago pode canalizar a mana, informa... O objeto criado deve ser um objeto simples, o nanã... Tem uma durabilidade de 1, custo de 1 de mana... Quanto que vai ser a duração? Pera aí. Quando toda mana se retirar do objeto, ela... Ela se desfaz quando a duração... Ela... Ela não tem... O fator primordial dela é potência. Não tá escrito aqui quanto que dura. Quanto que dura, então, Jorge? Então dura um turno. Então eu só vou ter que fazer um alcance de... Tempo. Então é um alcance instantâneo. Certo? Que é o gratuito. E mais um alcance pra virar... De tempo. Ah, beleza. Daí isso eu dou pra fazer. Um eu tenho de graça. Eu tenho primordios 4 e preciso de 3. Isso eu faço. Beleza. Então é isso, Jorge. Pode rolar? Pode. Menos 3 dados. Vou anotar aqui pra subir a duração. Deu certo. Beleza. É a corrente. Tem uma corrente perfeita lá. Agora... Beleza. Agora eu faço o dot em mim do tempo... Pra que eu possa agir primeiro do que todo mundo. Vai. Beleza. Fez isso... Vou apagar. Beleza. Já gastei a mana aqui. Forças. Rola o paradoxo aí, Jorge. Vai ser um dado sorte de paradoxo, mas... Rola aí. Eu vou tomar no peito se... Se acontecer. Pra Jôs. Seis. Por sorte, não foi. Beleza. Vamos lá. Desligou o ônibus. E apagou a luz. A gente não tá vendo nada. Essa é a questão. Energia fez off. Começou todo mundo. Não, o quê? Enquanto tá todo mundo invisível... Eu faço o... Colocalização e vou puxar ele pra cá. Colocalização. Colocalização. Que eu vou prender ele num... Coiso de ar. Que vai ficar sem respirar. Tá bom. Que vai ficar... Então, eu me escondo embaixo da cama com o negócio. Não quero... Cara... Tá. Ok. Então, eu teleportei ele pra... O meio do círculo. Onde tá... O símbolo de espaço. Não tem... Teoricamente tem uma ação. Tem uma ação também ou não? Oi? Ele não tem resistência ou não? Não. Ele terá uma resistência de ver uma mão a qual tá num espaço em que ele não vê, tocando ele. E a partir do momento que é tocado, ele é afetado pela magia e é teleportado. Tá bom. E aí? Agora... Ele tá no meio de uma sala que ninguém tá vendo. E na TV tem um pornozão alto, escroto, tocando. Só pra lembrar disso. Pensei que você tinha de desligar pra TV com o pornozão. Porque, tipo... Ah, não. É importante o barulho. É importante o barulho, é. É importante o barulho. Tá bom. E... Ele tem uma ação. Beleza. Eu vou pedir agora. Eu vou seis, três. Joguem três dados. Peraí. Antes disso... Teoricamente, a gente só joga o Dado e Sabedoria no final da cena. Tá bom. A gente pode piorar. A gente pode fazer coisas piores até lá. Tá. Justo. Então, vambora. Eu tô fora da visão dele. Tô embaixo da cama. Beleza. E aí? Ele tem uma ação. Ele tá totalmente perdido. O que tá acontecendo aqui? Eu não posso berrar o que... Eu prendo... Eu prendo ele... No... De novo. Essa vez eu gasto um ponto de força de vontade. Pra prender ele... Num... Acho que é banimento, né? Que você faz uma bolha pra ele ficar preso. E lá o ar vai acabar em algum momento. E vai ficar sem ar. Tá bom. E quando eu ficar sem ar. Ele desmaiar. Eu vou abrir. Meu Deus. Desfazer a magia. E ele vai... Tá aí. E eu vou... E a gente vai amarrar ele. Tá. Então eu vou esperar ele ficar sem ar. Vamos por partes. Que triste, meu Deus. Você tem medicina, Yasuki? Tenho, dois. Joga o raciocínio mais medicina pra mim. Vou gastar um ponto de força de vontade. É bom. É. Por favor. Todo mundo em silêncio. É esperando a rolagem aparecer. Ah, não, mano. Sério mesmo. Ô, Tenchiro. Tu tem medicina. Medicina cinco. Tá. Você tem cinco de medicina? Ah, ele pode ver também. Meu Deus. Ele pode perceber quando o cara desmaiou. É. Tenchiro. Joga raciocínio. Oi. Por favor. Joga raciocínio mais medicina. Por favor. Eu acho que tá clicado em medicina. Raciocínio eu sei que tá... Vê embaixo do dado vermelho quais palavras que aparecem aí. Raciocínio mais medicina. Tem mais alguma coisa? Foi. Beleza. Dois sucessos. Cara. Você viu que o cara tá meio mal ali e tal. E aí você viu que o Yasuki ainda tá fechando ele. O que você vai fazer? Yasuki. Yasuki, para. Ele vai morrer se você continuar assim. Ele está começando a ficar assim. Ah. Mas aí eu tenho que esperar ele ficar inconsciente. Quando ele ficar inconsciente. Ele já está inconsciente. Ele vai morrer se ele continuar assim. Então tá. É isso exatamente que vai acontecer, o narrador? O que você vai fazer para saber se é verdade ou não? Se eu for, imagina. Vai fazer sucesso. Ele tem uma informação do que é acerca do que tá rolando. Tipo. Ele tá mal? Ele vai desmaiar? Ou não? Você olha. Você acha que ele tá meio estranho ali. Meio parado demais. Não. Eu como... Não, pera. Eu como Tenchiro. Qual que é a informação que eu tenho com dois sucessos? Ele tá desmaiado. Eu falo. Ele tá desmaiado. Para. Você vai acabar matando ele. Beleza. Ele caiu no chão. Eu me aproximo para ver se ele... Eu me aproximo do corpo do homem. Você vê que ele tá, tipo, agonizando. Vai, vai. Corrente, corrente. A gente correnta ele. E aí, se a mordaça ele também, por favor. Se ele estiver morrendo, você começa a curar ele. Ok. Dê um joinha só. Dê um joinha. Beleza. Corrente e mordaça, Jorge. E agora? E agora eu vou apagar seis meses da memória do cara. Meu Deus. Não. Tudo bem. Ah, como eu tenho 30 minutos, eu vou usar o único reach gratuito que eu tenho para aumentar o... Como que é o nome? Bem, duração. É a duração. Cadê a escala de duração, Jorge? Eu tenho uma escala de duração aqui comigo. Eu preciso da escala de duração avançada para saber quantos dados eu tenho que tirar. Dez. Pera, eu tenho que arrancar dez dados? É isso mesmo? É. Mas você tem direito a quatro... Yantras. Ah, é verdade. Caralho. Nossa, por um momento eu gelei. Tá, são quatro Yantras, dois da língua superna, e os outros três Yantras é mais um cada um, né? É, tá ali, ó. Duração, a duração determinada tá ali. Menos dez, requer um alcance e uma mana. Tá. Então, além do... Além do alcance... Vai ter mais alguma cena além dessa? Não, essa aqui acho que é a última. Tá. Eu vou torrar uma mana. Peraí, além da duração avançada, você ainda vai ter que gastar uma segunda para ser indeterminado. É difícil mesmo. Tá, eu vou gastar uma mana. Pera, vai ter que ser mais um Ritchie para ser indeterminado? É. É. Então você gasta três manas. Tá. Vou gastei já um. Vou gastar mais três. Caralho. Ainda bem que eu posso gastar cinco manas por turno. Meu Deus do céu. É. Tá. Gastei as quatro que precisa para ser indeterminado. Vou usar a língua superna e vou espalhar meus objetos. É, se eu usar uma runa, porque é mais dois também. Ah, runa é mais dois também? Beleza. Uso uma runa de mente. Uso a língua superna. Vai dar mais quatro. Aí mais um do objeto, dos óbnimos. E se eu vou apagar uma memória, eu vou rasgar um livro, né? Vou colocar um livro em pedaços para significar o apagamento. Então, menos dois, quatro, cinco, seis. Eu vou rolar com menos quatro então, né? Gnose mais mente, menos quatro, né? É. Vou usar um porto de força de vontade para ficar menos um. Agora, agora vai ter que ter sorte. Meu Deus. Quantos REITs você usou? Oi? Você usou três REITs, é isso? Não, dois. É. Um a mais. É. Um a mais que podia. Então são dois dados. De paradoxo? É. Não, ele pagou a mana para não ter o paradoxo. Ah, é. Paguei a mana para não ter o paradoxo. São dois dados o quê, Jorge? Não, se você pagou é tudo bem. É normal. É um dado só. Vai tomar ou vai lançar? Vou dar. Se acontecer, eu tomo no peito. Ok. Tá, vamos lá. Gnose mais mente, menos um. Usando tudo que eu tenho para isso. Mano, se eu falhar nessa rolagem, ia ser muito triste. Não, qual isso que é a praia? Ele disse a data exata de que eu tenho que apagar, né, Jorge? Sim, sim. Então eu ponho a mão nele, ponho a mão na cabeça, espalho todo o ritual, canto na língua superna e aí me foco nas memórias dele, vou adentrando para arrancar tudo aquilo para um lugar da mente que ele nunca mais vai recuperar. Você vai arrancando memória por memória, você sente a magia distraçando a memória e indo para um baú imaginário ali que se formou e o baú se fecha. Joga aí o... Joguei. Quatro sucessos, hein? Faltou um pra... Fechou o baú eternamente. Eu sento ali no chão, né? E olho para o vícios e falo... Tá feito. Bem, você vê que o vícios ele chega perto do ganhador, do cara que começa a revistar o cara, né, e tira dele da mala dele, você percebe que parece que é uma mala hospitalar. Ele abre e você vê que tem algumas, parece que algumas seringas, algumas coisas de vacina ali, meio... Fins. Ele fecha. Tudo certo então, rapazes. Aqui está o cartão para entrar dentro da ordem. Vocês podem fazer isso a partir da manhã mesmo. Você não quer verificar se eu realmente fiz o que eu fiz? Eu vou ficar de olho no rapaz por um tempo. Não se preocupe. E essa placa nessa mochila aqui? Nossa, a gente vai se livrar dela. Beleza. Até mais vícios. E aí, tipo... Foi bom fazer acordo com vocês. E vocês sentem alguma coisa sobrenatural acontecendo e ele desaparece. Aparece. Beleza. Eu tive os fixos do bolso e falei que bem que não precisei usar isso. O cara está, tipo, no chão, né, Jorge? Olhando para baixo, né? Já que ele está... Está amordaçado e acorrentado. E eu peguei na nuca dele. Mano, ele está em coma ali por um tempo. Ah, ele está em coma. Então a gente desamarra ele e deixa ele aqui no motel? Você não quer deixar ele em outro lugar? Porque se ele aparecer aqui, sair do quarto e for atrás de... Tá bom. A gente pode deixar ele aonde? E quem tinha esse... Eu sei, a gente pode deixar ele, porque você deve estar fechado a sua obra, naquele... Carol o quê? Carol o quê, Ezok? Deixa o cara na praça. Olha a cara de mendigo. Mas olha só, no karaokê não tem ninguém, então a magia vai afetar menos pessoas. Mas a gente passa bastante no karaokê, não passa? Tá bom. É problemático. Tem que pensar no karaokê, a gente não passa. E não tem ninguém. A que horas da noite, que horas são, Jorge? Ó, vou... Foi um dia bem corrido ali, vou dar umas 11 da noite aí. Tá, eu vou fazer uma magia. Tá, eu vou fazer uma magia. Ibirapuera. Tá, eu vou pôr aí algum local do Ibirapuera, que não tem ninguém. Então ninguém vai ver eu me teleportando pra Ibirapuera, ok? Beleza, foi. Nem precisa fazer o teste, não. Tá? Eu sento com as mãos na cabeça e, tipo, eu tô meio triste de apagar a memória de alguém, tá ligado? Tá bom. Agora vamos lá. As consequências dos atos de Umbres de vocês. Primeiro, os três jogam três dados aí. Beleza. Eu não posso jogar quatro, porque isso foi um ato leal, porque eu tava tentando ajudar um amigo e evitando a morte de um inocente. Eu que vim com a estratégia de apagar a memória do cara e evitando de morrer. Não, essa aqui é o... Não, sim, sim. Tá, tudo bem. Vocês ganharam essa. Pode jogar quatro dados, todos os três aí. Tá tranquilo. Vamos lá. Eu vou jogar Wits com mais um, beleza? Eu só vou jogar quatro dados porque tem um rolador de dados. Eu não entendi. É, foram dois sucessos. Três de Yazuki. Ok. Eu só vou jogar quatro dados pra saber se você vai ou não perder a sabedoria. 4d10? Mas eu acho que ele não deveria ser um tido, porque ele não fez nenhuma magia. Ele tava junto, cara. Não, mas ele não fez nada. Vamos lá. Perdendo sabedoria, tá. Desculpa por ter jogado dois. Eu apertei uma vez e saiu dois. Tudo bem, você passou também, rapaz. Sem problema. Deixa eu só ver uma coisa. Perdendo sabedoria. Além disso, diferente nível de sabedoria. Na sessão, atos de um, não é tal. Deseneração, número de dados, dependendo do nível de atos de um. Note que parada de dados, tal. Ver tudo de um personagem. Sucesso. Seu personagem é capaz de examinar e compreender as ramificações e as ações. E não perde sabedoria. Vocês ficaram pensando primeiro, tipo, vocês raptaram uma pessoa. Tipo, primeira vez, tipo, arrancaram, foi um rapto ali, né? Foi um negócio bem brutal ali, do que vocês fizeram pela primeira vez. Mas vocês conseguiram analisar que ou era isso, ou ele ia ser morto mesmo. É um negócio bem complicado, né? Só meio triste, porque o cara perdeu todos os maiores seis meses pra trás. Até agora, assim. E só solto no parque do Bepaela. O sozinho vai encontrar o surubão do Bepaela. Pra falar, onde é que eu tô? E vai achar estranho as pessoas estarem usando máscara na rua. Não, não, não. Já tá mais de seis meses a pandemia. Tá. Você que fez a magia, o... Bibliotecário, joga os quatro dados de novo. De novo? Beleza. Um sucesso. Na trave, hein? E aí, você lembra, vocês saíram do motel, voltando pra casa, e você lembra. Todas as memórias que você tava ali, mexendo, arrancando. E aí, você para por alguns instantes, pensando, e se fosse você ali, sabe? Sim. Enfim. Eu vi as memórias que eu tava arrancando, né? Não, foi tudo muito rápido. Ah, então, beleza. Então, menos impactante pra mim, mas ainda assim, é uma tristeza. Tipo, eu compreendo que é muito triste você arrancar seis meses de vida de alguém, sabe? Bem, eu... Por sorte, vocês não perdeu a sabedoria e não ganharam nenhuma condição negativa. Pelo menos pelo que eu lembro, pelo que eu li aqui, não. Acho que a gente deu uma batida, né? Pra um lado de Ubris, né? Ah, é mesmo. Peraí, deixa eu ver aqui. Enquanto eu tô checando isso, essa foi o final da cena. O que vocês acharam da mesa de hoje? Eu acho que a gente agora tem um objeto que a gente tem que entregar pro Spaza e pros Guardiões do Vel, que eles que se virem com isso. Eu não quero ter que lidar com isso. Porque vai que... Eu não sei nem como destruir um item do abismo. Teoricamente, acho que com cinco de primórdia tem aquela magia que você destrói objeto mágico. Tem. Mas eu não sei se é uma boa ideia fazer isso com o bagulho do abismo, então... Boa sorte, Spaza. Usa essa magia nisso. Espero que não dê nada de errado com você. Não é que eu não goste de você, Spaza, mas é que, tipo... Antes do seu cú do que no meu. É o World of Making. Tá, verdade. Então, anotem todos vocês que vocês conseguiram um ato de... Um ato arcano, né? Uma batida arcana pelo teste de degeneração aí seguido. Mesmo que foi seguido, né? Beleza. Mas é um ato aí pra vocês. Pra todos vocês, né? Podem anotar, de batida normal, né? Uma pela mesa de hoje e um por interpretação que vocês interpretaram bem. Todos vocês. Teve cenas bem legais, principalmente na parte de iluminação dos dois. As duas cenas de iluminação mesmo renderam mesmo, né? Aspirações. Vamos lá por ordem, né? Ramon, o bibliotecário completou alguma aspiração aí dessa última cena? É, sobre a questão da ordem do vampiro. Só isso. É uma só. Pode apagar aí e ganhar mais essa batida. Não teve pista sobre quem é o escravo, né? Então, é isso só. Então, é isso. É uma batida só. Urso, o Yasuki conseguiu alguma última batida? Vamos descobrir mais sobre o valor dos vampiros lá. Bem, pode apagar aí e anotar aí. O Tenchiro marcou mais alguma aspiração aí nessa noite? Nessa cena? Bateu. Bateu as aspirações dele. Ele entrou em contato com os vampiros. Com o vampiro, no caso. Ele não causou alguma confusão com os vampiros. E ele usou do seu conhecimento de medicina pra ajudar seus amigos. Então, PEC Copal. Pode apagar as três e pode anotar as três batidas. Lembrando que cinco batidas é um ponto de XP. Anota separado aquela batida arcana lá que a gente falou, tá? O ato arcano porque é outra tabela, né? Não tem aí na ficha, você vai ter que anotar atrás. Acho que a gente já comentou isso, mas... Pra evitar... Não fica aqui no Beats? Não, não. O batida arcana você anota separado. Pode anotar na página três, tá? Tá. Beleza. Vamos lá. Foi, gostaram da mesa de hoje, gente? Gostamos, né? Sempre que a gente poderia ficar sabedoria fazendo a coisa certa. Porém, a gente teria matado o cara, mas... Porque eu não sabia que a gente tinha como apagar a memória. Porque eu achei que a gente não tinha a mente suficiente. Eu esqueci que o PEC Copal tinha a mente suficiente pra apagar a memória. Então, por isso, eu falei, bora matar, né? Não tem outro jeito. Eu fiquei feliz que eu lembrei que eu tinha a mente suficiente pra isso. Se eu não tivesse lembrado disso. Porque dificilmente eu fico vendo minhas magias de mente, né? Mas ainda bem que eu achei o buraco na memória. Aí, anota lá em magias ativas, Ramon, que você tem essa magia ativa, a não ser que você libere ela. Mas aí você perde um ponto permanente de força de vontade, né? Depois você pode recomprar, mas só pra... Ah, é verdade. Aí você pode gastar pra comprar. Se já tá pronto. Buraco na memória. Quantas magias ativas eu posso ter com o Gnose 5? Se não me engano, é 5 mesmo. Ah, então beleza. Tá, beleza. Vou manter ela ativa. Acho que semana que vem eu vou a uma intragnose de 2 pra 3. Beleza, então, gente. Eu vou encerrando aqui, então. Até mais aí. Curta, compartilhe, comente se vocês curtiram ou não. O que eu fiz de errado aí. Falou, valeus. Falou. Falou.